Pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal. Lembrando que quem ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. E, bom, a pauta de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os roedores famosos. Ratos e camundongos estão no imaginário popular há muito tempo. Talvez o mais antigo que continua irrelevante seja o próprio Mickey Mouse, que teve uma versão que caiu em domínio público recentemente. Estaremos conferindo neste vídeo os roedores mais famosos. Bem legal. Um pouquinho desses roedores, um tema bem legal, interessante. Você quer falar um pouquinho, Danilo? Eu falo. Tem alguns, tem bastante ratinho aí, né? Que são bem famosos. É, eu vou estar falando aí. Do primeiro ratinho, né? Que é o Mickey Mouse. Mickey Mouse. É, o Mickey Mouse, ele é um personagem de desenho animado. O personagem foi criado em 1928 pelo Walt Disney. O Mickey é tradicionalmente caracterizado como um oprimido simpático. Que sobrevive com coragem e ingenhosidade diante de desafios maiores do que ele. O Mickey geralmente aparece ao lado da namorada dele, que é a Minnie. E do cachorro, de estimação dele, que é o Pluto. E ele tem os seus amigos também, o Pato Donald e o Pateta. Bem legal aí. É, ele é o Mickey. É, ele é um negócio bastante Pateta também. É, ele tá sempre meio tristinho assim, o Mickey, né? Aí ele tem, ele é meio engenhoso também, né? Bem bacana, o Mickey. Uhum. Ele é muito fofinho, né? E ele é um personagem roedor, né? Que é famoso, né? O primeiro que eu ia falar, esse é o Mickey, né? Que ele é o mais conhecido, né? É, é verdade. Mickey. Aí temos também aí o próximo roedor, uma roedorazinha, né? Você quer falar um pouquinho pra gente, Luana? Tá bom, eu falo sim. O próximo que eu ia falar é a Minnie Mouse, né? Que é a namorada do Mickey. Então vamos lá. Minnie Mouse é uma personagem do mundo fictício de Disney. Pertence ao universo de Mickey, seu namorado. Criada em 1928 por Walt Disney. Ela faz tudo pelo seu namorado Mickey. Minnie é também amiga de Clara Bella e Margarida. E aparece como personagem regular no programa de televisão Casa do Mickey. Ah, tem a Casa do Mickey. É um programinha assim. Verdade. A Casa do Mickey. Tem um desenho, né? Bem legal. Eu assisti a Casa do Mickey. Casa do Mickey. Eles começam na Casa do Mickey e tem que... Eles têm que fazer umas coisas. Aí tem um negócio que é tipo uma roletinha. Tipo, aí tem várias coisas que você usa, tipo... Oh, meu Deus, tem um lá. Como a gente vai passar? Aí tem uma roletinha do Mickey. Aí ela escolhe alguma coisa. O Mickey fala assim... O que precisamos? Aí o negócio acende assim. É um roletinho. É muito legal de assistir. É, tinha também o... Era na TV Globinho que passava o desenho do Mickey e da Minnie, né? Era bem bacana. Era bem legal. Então, muito legal nesses roedores. Eu vou falar aqui do próximo, que é o Jerry. Acho que muita gente já assistiu, né? O famoso Tom e Jerry. Bem legal. Simpático rato. O qual costuma fugir do Tom enquanto são inimigos. Que é o gato, né? Jerry adora queijo e também aprontar com o Tom. Uma das características do Jerry é sua esperteza. Em quase todas as vezes se dá bem. E em algumas situações convive amigavelmente com o Tom. Vocês já assistiram esse desenho? Sim, eu assisti, Tom e Jerry. Muito legal. Já assistiu, Daniel? Ah, direto. Bem bacana. O Jerry bem carismático aí. Ele sempre abrindo. Eles iriam brigando, né? Ele sempre aprontando o Tom. Então, tenta pegar e ele não consegue. É bem famoso, Jerry. É, na verdade. Ele também é muito fofinho. Legal, né? Você fala um pouquinho do próximo ratinho, Danilo? Eu vou falar. Que é o Remy do Ratatouille, né? O Remy é um rato que simplesmente adora cozinhar. Ele faz amizade com uma representação espectral do seu herói. Que é o falecido Agostini Gustou. Seu sonho é tornar-se um chefe. E ele está sempre tentando cozinhar, onde quer que ele esteja. Ratinho bem famoso aí. O ratinho do Ratatouille. Um filme bem bacana. Muito legal. O nome dele é Remy, né? É, ele é meio francês, né? É. Ele faz aquelas comidinhas lá naquele filme, não é? É, ele mesmo. Ele é famoso. E ele também tem, sabe, aquele cara que o Remy tem que ajudar a, tipo, cozinhar essa coisa? Ah, sei. Sim. Então, ele fala... Quando ele, tipo, vai admitir que ele está sendo controlado pelo ratinho, né? Que é o Remy, ele fala, tipo, eu tenho um mini-chefe na minha cabeça. É o mini-chefe. É, isso mesmo. É, ninguém entende o que ele está falando, mas é o Remy, é o mini-chefe. É verdade. É... Vou falar aqui um pouquinho do outro, que é o Pikachu. Pikachu é uma espécie fictícia, né? Pertencente à franquia de mídia Pokémon da Nintendo. Originalmente criado como um personagem secundário, Pikachu tornou-se o mascote do universo Pokémon, depois de ter sido escolhido como um dos personagens principais na adaptação televisiva do jogo. Ele também é considerado o Pokémon mais popular da franquia. Pikachu é mundialmente famoso, sendo considerado um ícone equivalente japonês do Mickey Mouse. Ah, então, o japonês é, aqui no Brasil, é o Mickey, né? Mas para os japoneses é o Pikachu, ele. É, é o Pikachu. O Pikachu, ele é um rato? Ele é um roedorzinho, né? Tipo um ratinho. É um roedor diferente, né? É, tipo um rato, um ratinho diferente. Bonitinho, né? É, um ratinho, meu. Eu não pareço um ratinho, mas ele é alguma coisa. Tipo um comundongo, né? Um camundongozinho. É um camundongo. O que vocês acharam aí, os personagens ratinhos? Achei bem. Achei bem. Achei bem legal, né? Tem alguns que são muito famosos. É, todos são, né? É, todos são muito famosos. Bem legal. Bonitinhos, bonitinhos. Eu gosto mais, assim, entre todos. Se for para escolher um, a Mimi. E vocês? É, boa pergunta, hein? Acho que o Mickey. O Mickey? É o que eu acho mais famoso, assim. É, o que eu gosto mais, assim, acho que é o Mickey mesmo. Ah, eu tenho dois, assim, da nossa falta. Na nossa falta eu tenho dois, que eu achei legal. Eu gosto do Remit, Ratatouille e o Mickey Mouse mesmo. E o Mickey Mouse? Miss Camusca? Mickey Mouse? Muito fofo, né? Aham. Bom, chegamos aqui à hora do quiz. Certo, Miss? É isso aí. A gente vai fazer uma perguntinha agora. Sobre um dos fatinhos famosos aí do vídeo de hoje. Quem souber, escreve nos comentários, se acertou ou não. Vamos fazer a perguntinha, hein? Qual rato adora cozinhar e tem o sonho de tornar-se um chefe? Qual rato adora? Gente, é o Remi. É, acertou. É o Remi do Ratatouille, né? É o Remi? Ah, é verdade. É o Remi aí do Ratatouille. Parabéns. Parabéns aí. Muito bonitinho os personagens, né? Traz uma memória, assim, nostálgica, né? Pra gente. São todos bem carismáticos. Muito legal. Acho que os mais antigos é o Tom e o Jerry e o Mickey, não é? Os outros são mais atuais. É, os outros são mais atuais. Não, a Minnie também. A Minnie foi criada no mesmo do que ele, né? Calma aí. A Minnie. É, a Minnie foi um pouquinho antiga. A namorada. A namoradinha dele. Eles foram criados no mesmo ano. Em 1928, a Minnie também foi igual o Mickey. Eles foram criados no mesmo ano. E aquele filme, né? A criação do Walt Disney, não tem? Que conta a história, né? De quando eles foram criados, né? Bem legal. É, tem um filmezinho que é Era Uma Vez Um Estúdio, que apresenta todos os personagens. Apresenta, até uns de hoje, apresenta a Wish, a Moana, o Dezuna Ralph, a Vanellope, vários, todos que a Disney criou. Era Uma Vez Um Estúdio. A gente assiste isso, porque vem todos. Se tu não conhece, vai conhecer esse filmezinho aí. É, é bem legal. Bom, pessoal, então esse foi o nosso vídeo. A gente vai estar aqui finalizando. Espero que vocês tenham gostado, tá? Coloquem aí nos comentários qual que é o personagem que vocês mais se identificam, né? Que você mais se recorda na infância ou atualmente mesmo. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Vai de tempo pro vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.